É isso aí galera, vamos tentar fazer um resumão aí desse jogo do Botafogo contra o América Tentar ver aí, fazer pelo menos um análise desse jogo Resumo desse primeiro tempo de partida, desse jogo horroroso, telebroso Começando o time, na minha opinião, o Luiz Castro entrou escalando mal O time, com três volantes, ali o time estava engessado Entrou ali praticamente dormindo em campo, tocando só a bola de lado Tocou até a bola bem até os 20 minutos, depois só deu o América Que fechou a primeira etapa com dez finalizações contra uma do Botafogo Muito pouco, que não viu a cor da bola no primeiro tempo Time muito desarrumado, principalmente ali o meio campo Que entrou muito recuado, todo embaralhado ali, ninguém estava se entendendo Meio de campo não marcou, meio de campo não armou, enfim Foi um desastre total, esse primeiro tempo Desse jogo horrível que o Botafogo fez, ok? Falando agora do lado individual, do gol do América O Renan do Saraiva ali, infelizmente, foi tentar recuar a bola de cabeça Acabou dando uma assistência para o Aloysio Todo fora de forma lá E o boi bandido abriu para cá As pontas também não funcionou Tanto com o Vitor Sá, que não viu a cor da bola no primeiro tempo Tanto com o Diego Gonçalves, esse aí errou tudo É um bom jogador, mas temos que falar, errou tudo Vitor Sá também não teve uma boa atuação Além disso, o time todo Ninguém teve uma boa atuação nesse aí, só livrou o Erisson aí É que houve que o time entrou mal escalado Praticamente, o Botafogo jogou muito mal Muito mal no primeiro tempo mesmo E fica até ruim de falar a análise desse primeiro tempo, ok? Acabou sendo presa fácil para o time americano, todo desfalcado Aí vamos lá para o segundo tempo Segundo tempo a mesma coisa O time entrou sem inspiração nenhuma Tentou mudar ali o Castro, colocando o Vinícius Lopes Deu o Piaggio, depois colocou o Hugo e o Matheus Nascimento Aí o time deu uma leve melhorada Aí chegou a assustar um pouco o Jailson ali Com um chute de fora da área com o Oyama E até que aos 40 minutos do segundo tempo O Botafogo achou aquele golzinho lá com o Eriks lá de cabeça De empate Aí sim, aí o time deu uma crescida Até que o Eriks também deu uma assistência Chegou dar uma assistência ali para o Vitor Sá Que era para ter virado o jogo ali Chutou em cima do Jailson E poderia ter virado a partida Mesmo o time não merecendo Aí era a chance de assumir a ponta O Botafogo ganhasse e assumir a ponta Mas a realidade é essa Se não fosse o gol do Erikson de empate O Botafogo estava ferrado A parte técnica do Botafogo está muito abaixo Vamos comentar aqui de alguns jogadores Também não jogaram bem essa partida No caso do Tietê Patrick de Paula também Vitor Sá, como eu falei agora há pouco Mas precisamos pensar também que Esse time está se construindo Com o campeonato andando Isso aí nós temos que frisar E não é coisa fácil O Campeonato Brasileiro também é uma competição Que é traiçoeira, ela é difícil Mas temos que ter paciência Nós como torcedores queríamos Que o time fosse lá Dormisse na liderança Mas estamos no GK agora com 12 pontos E precisamos manter essa pegada Do segundo tempo Do finalzinho do segundo tempo Que está nítimo Que a gente está precisando daquele camisa 10 Isso está claro É o time todo desorganizado ali Para estar o que? Para estar organizando aquela meiuca ali Para poder estar municiando os atacantes É isso aí Precisa de um 10 urgente Mas agora vamos de melhores momentos Mas antes aí eu peço vocês aí Porque se inscreva no canal Deixe seu like aí se puder Sei que vocês não estão muito satisfeitos Como eu também Com o resultado Mas se puder me dá ajuda Valeu? Eu agradeço aí grandão Valeu? Então vamos de melhores momentos É, o América começou ameaçando o jogo Com a jogada na linha de fundo Tocando ali E deram um chute e o Gatito pegou Foi o primeiro lance do América O jogo estava morno Depois eles chegaram de novo Com a nova chegada Dessa vez cruzando bola na área E o Gatito pegou com tranquilidade Depois eles foram no ataque Fazendo a jogadinha deles lá Tocou E esse aí foi o lance do Anson Saraiva Que trocou para o Aloysio Que fez o gol Aí uma falta para a gente lá O Patrick de Paula bateu Já isso pegou Já estava 1x0 eles Aí o Botafogo melhorou um pouquinho No segundo tempo Já no finalzinho da partida Já começou a sair mais para o jogo Com esse chute aí do Oyama Para fora Aí logo após O Botafogo num escanteio O Toro foi lá e empatou Alex foi lá e fez o gol De empate Nessa altura aí já Já estava aparecendo Já que o América já estava retrancado Já tinha começado o jogo retrancado E poderia ter virado a partida Nesse lance aí Em que o Eric sustituiu E o Jailson pegou Agora o próximo jogo do Botafogo É contra o Curitiba No Couto Pereira Mais uma vez Venho parabenizar também A torcida Que mais uma vez Representou Lá em BH Sendo a maioria no estádio Infelizmente Queríamos A vitória Mas ficamos no empate Menos mal que não perdemos também Esse jogo Parecia que a gente Nem empataria Mas felizmente Empatamos É uma virtude Pelo menos Que eu estou vendo no time também Uma coisa boa Que eu estou vendo no time Na nossa equipe A competitividade É o time jogando mal Contra a Fortaleza A Juventude Saindo atrás Mas o time Não abaixou a cabeça E sempre persistindo Na maioria dos casos Foi lá e buscou os resultados Tanto com o empate Tanto como vitória Só contra o Corinthians É mesmo que não deu O Corinthians meteu 3x0 Lá no primeiro tempo Não deu para a gente reverter O resultado Mas agora É isso aí Agora o Botafogo Tem que se organizar E vamos se organizar Para pegar o Curitiba Não foi um bom resultado Para a gente A gente queria uma vitória Contra o América Porque nós queríamos uma virada Mas não aconteceu Então é isso É paciência Vamos ter que ter paciência Agora a torcida É... Vamos ter que ter Agora Tem que aguardar O time evoluir no campeonato Que não é fácil também Queria vitória Nós queremos a vitória Sempre ganhar Porque nós queremos ver o Botafogo Lá em cima Nas cabeças do campeonato Ok? Vem também pedindo desculpa Aí Pelo som indesejável Onde eu moro É uma localidade Muito barulhenta Ok? Às vezes eu quero fazer Uns vídeos limpos Para vocês Fazer uns videozinhos ali Mas Com sons nítidos Mas é impossível Onde eu moro É área de comunidade É... Praticamente é impossível Eu... Eu fazer vídeos Para vocês Com som Som zerado É só quando é de manhã mesmo Porque onde eu moro É um fervo mesmo É som o dia todo Som o dia todo Madrugada toda E fica praticamente impossível Aí eu tenho que ter Os horários assim cabíveis Para estar gravando Para vocês Mas é isso aí Essa barulheira aí sempre É... Me desculpa aí Desde quando vocês vão estar Escutando barulho de funk Assim na... No fundo do vídeo Valeu? É isso aí Vou terminando mais um vídeo aqui Até o próximo vídeo E fui Valeu? E aí E aí